Olá, meninas! Este é o lindo modelo de pano de prato que nós vamos aprender hoje. Eu fiz nessa estampa floral mais colorida, com acabamento em lilás, que ficou muito lindo. E eu fiz um outro, que vai ser o trabalho que nós vamos aprender hoje. Este pano de prato que nós vamos aprender hoje, ele fica um dengo. Um presente linda para as amigas, para final de ano e para nós estarmos vendendo para o Natal. Para o trabalho de hoje, nós vamos precisar do tecido para o pano de louça. Nós vamos precisar de tecido, para nós fazermos a nossa decoração, tecido da estampa da sua preferência. Mais ou menos 10, 15 centímetros de tecido, na largura, por um metro e meio. Isso que é o tecido que nós vamos precisar. Vamos precisar de barrado inglês, ou uma fita bonita que vocês tenham. Vamos precisar de passa-fita, passa-fita, e vamos precisar de fita. Ou você pode estar usando também viés. Eu gosto também de dobrar o viés, o viés mais fino, e passar. Porque o viés a gente tem várias cores. Às vezes a gente não tem a fita, ou não tem o viés na cor. Então, você pode estar usando ou a fita, ou o viés. O pano de prato que nós vamos usar, ele precisa estar com bainha dos dois lados mais alto. Para nós fazermos a nossa aplicação, nós precisamos pegar o nosso tecido que nós escolhemos e cortar uma faixa. Você pode fazer a sua faixa de 10 centímetros, de 12, de 14. Depende se você quer ela mais larga ou mais estreita. Eu vou cortar com 12 a minha faixa. A minha faixa terá 12 centímetros de altura por um metro e meio de largura. Então, eu preciso de toda a largura do meu tecido. Que é um metro e meio, um metro e cinquenta, um metro e quarenta, a largura do tricoline. Esse tecido é tricoline. Então, nós organizamos todo o tecido, pra ele ficar retinho lá em cima. Ótimo, pra nós cortar nossa faixa. Porque esses tecidos, nós podemos marcar e rasgar, puxar ele. Mas, às vezes, ele pode ficar torto. E nós não queremos o tecido torto e não queremos perder o tecido. Então, fazemos assim. Dobramos o tecido e vamos marcar. Nós precisamos 12 centímetros. Então, nós marcamos 12 centímetros. 12 centímetros. Marcamos mais ao meio, ele está dobrado, mais o 12 centímetro. E, mais uma vez, nós marcamos o 12 centímetro. Aí, nós vamos unir esses pontos marcados com uma régua maior. Vamos unir os nossos pontos marcados. Ótimo. Vamos passar a nossa régua. E aí, sim, nós vamos cortar o nosso 12 centímetros. Ótimo. Passei o lápis. Ficou marcado. Agora, eu vou cortar o nosso 12 centímetro. Cortei a faixa. Ela tem 12 de altura por 1,40 ou 1,5 a largura do seu tricoline. Muito bem. Esta faixa, nós vamos fazer uma bainha de meio centímetro nas duas pontas e embaixo também. Nós vamos fazer uma bainha de um meio centímetro na máquina. Vou explicar pra vocês. Esse meu tecido, ele não tem direito, ele não tem, vamos dizer, pra ele ficar em pé. Porque tem de vários lados, você tem que estar cuidando. Se o teu tecido precisa ficar a estampa em pé, você tem que tá cuidando isso também. Vamos preparar o nosso pano de louça pra nós fazermos a aplicação. Nós temos o nosso pano de louça com bainha dos dois lados maiores. Nós vamos dobrar ele ao meio e vamos vincar, bem vincado, esta parte que é o meio. Muito bem. Lá nos cantinhos, nós vamos estar medindo de 7 a 8 centímetros, bem aqui nesse ângulo. Vamos medir 7 centímetros. Ótimo. Aqui nós temos 7 centímetros. E nós vamos cortar arredondando o nosso pano de louça, bem arredondadinho. Se você não conseguir fazer este arredondado sem tiver um molde, você pode fazer um molde. Eu fiz o molde pra mostrar pra vocês. Vocês pegam um papel ou um papelão da largura do seu pano de louça. Esse papel tem que ter a largura exata do seu pano de louça já com bainha. Aí, você dobra ele ao meio e você vai arredondando ele, vai arredondando ele. Ele tá reto aqui, né? Você marca 7 centímetros e vai arredondando. E você vai colocando no seu pano de louça. Quando você ver que já está do tamanho que você quer esse arredondado aqui, ótimo. Aí, você coloca no seu pano de louça e risca. Senão, vocês marcam os 7 centímetros ali e daí vocês vêm com o lápis riscando. Com o pano dobrado, fica mais fácil. Mas também com o molde, fica fácil. Ó, riscamos aqui. Ótimo. Nós riscamos e vamos cortar esta parte de baixo. Eu risquei, agora vamos estar cortando. Pra cortar, nós podemos fazer assim, pra nós termos certeza que estará do mesmo tamanho os dois lados. Você centraliza bem bonitinho. Vê se tá as duas partes certinhas do seu pano de louça. E daí, você corta. Porque assim, é mais fácil o seu corte ficar exato dos dois lados. Recortamos o nosso pano de louça, pra ele ficar com uma bainha arredondada. Agora, nós vamos preguiar na máquina, aquele tecido, pra nós aplicarmos ele aqui. Nós vamos à máquina, nós vamos usar um garfo e vamos estar fazendo as pregas. Você coloca o seu ponto da máquina no ponto franzir, que é um ponto mais largo, só pra você estar firmando as suas preguinhas com o garfo. A bainha está aqui do lado de baixo, e nós vamos fazer a preguinha aqui do lado de cima, que nós vamos aplicar no tecido. Nós usamos o garfo, porque ele nos facilita pra fazer as preguinhas. Nós colocamos a parte do garfo bem lá embaixo, e nós giramos. Quando nós girar, nós já estamos com a preguinha pronta. É só nós firmarmos a nossa preguinha. Você coloca o garfo, você vê o tamanho da sua preguinha, e você organiza. E costurar. Muito bem. Não vai até o final de novo. Coloca o garfo, você gira o garfo, você já está com a sua preguinha pronta. Pronto. Colocamos o garfo, seguramos, organizamos a nossa preguinha, e costuramos. Eu vou fazer tudo isso e já mostro pra vocês, em toda a parte dessa faixa. E fiz as pregas em toda a extensão da nossa faixa. Ela está toda preguadinha. Agora, nós vamos aplicar ela no pano de louça. Como vamos fazer? Nós dobramos o nosso pano de louça ao meio, no sentido do comprimento. Nós já estamos com ele recortado. Aqui está o meio. Muito bem. Nós vamos dobrar a nossa faixa também ao meio. E nós vamos marcar o meio da nossa faixa. Nós vamos riscar pra marcar o meio. Muito bem. Aqui é o meio. Então, nós vamos alfinetar ela. Como que nós vamos alfinetar a faixa no pano de prato? Nosso pano de prato estará no avesso, e a nossa faixa com o direito pra cima. O avesso do pano de prato pra cima, e o direito da faixa pra cima. Aqui nós vamos alfinetar. Primeiramente, nós procuramos as metades do pano de louça e da faixa. Alfinetamos aqui. Agora, nós organizamos a faixa com o nosso pano de louça. Colocamos os alfinetes bem organizadinho. Pra nós passarmos uma costura de meio centímetro, um pé de máquina. Nós vamos alfinetar. Olha, como deu certinho aqui. Acabou a nossa faixa, bem aonde está o final do nosso pano de louça. Muito bem. Vamos do outro lado, alfinetar. E olha aqui, bem certinho também, no final do nosso pano de louça. Agora, eu vou passar uma costura de um pé de máquina, só pra firmar ele aqui. Vamos colocar ali, e vamos fazer uma costura de mais ou menos meio centímetro. É um pezinho de máquina. Só pra nós fixar a nossa faixa no nosso pano de louça. Terminei de costurar a faixa, com a costura de meio centímetro. Agora, nós vamos aplicar aqui em cima, no direito mesmo, da nossa faixa, o nosso barrado inglês. Ou a sua renda, o que você escolher para você estar aplicando. Então, primeiramente, você vai fazer uma barrinha aqui no seu barrado inglês. Você fez a bainha dos dois lados do seu barrado inglês. Esse seu barrado, ele deve ser mais largo que o seu pano de louça nessa parte aqui. Aqui, você mede a parte toda, e daí você coloca mais a metade. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer uma leve franzidinho, porque ele não pode estar reto. Então, você corta o tamanho do seu pano de louça mais um pedaço, uns 20 centímetros, 25 centímetros a mais. Vamos pregar lá. Avesso do pano de louça, a faixa está no direito e o nosso barrado inglês está no direito. Vamos pregar aqui. Muito bem, colocamos na máquina, bem no começo. Deixamos mais ou menos um meio centímetro ali. E nós vamos fazendo leve espreguinha, ó. Leve espreguinha. Porque nós não podemos deixar ele reto. Fez uma preguinha bem suave. É só tipo um franzidinho. Nós vamos coordenando aqui o final, o tamanho que está sobrando aqui, pra nós sabermos o tamanho de preguinha que nós vamos fazer. Quanto maior for o seu barrado, mais preguinha você faz. Aqui estamos o nosso pano de louça, como a gente acabou na máquina. Pano de louça avesso pra cima, a nossa faixa direito pra cima, o nosso barrado inglês direito pra cima. Passamos as costuras, muito bem, pra fixar todos no lugar, muito bem. Agora, vamos virar o nosso pano de louça pro direito, pra nós fazermos o acabamento. Olha o avesso que lindo que já está. Porque o nosso acabamento, ele tem que ser perfeito. Agora, vamos acabar o lado direito. Muito bem. Aqui está o lado direito. Eu peguei um passa-fita e coloquei uma fita laranja, uma fita destaque da cor da nossa estampa. Você pode passar uma costura pra firmar aqui. Mas, eu já passo o passa-fita direto, porque no passa-fita, nós temos que fazer duas costuras. Uma em cima e uma embaixo. Aí, ele dá o acabamento perfeito. Aqui no final, você tem que prestar bem atenção. Então, dobra o seu passa-fita, belezinha assim, e você vai alfinetando. E você vai organizando de que maneira que o seu passa-fita fique mais pra cima do que pra baixo. Porque pra baixo, nós temos acabamento. Nós temos que ficar com o acabamento perfeito, é mais para a parte de cima. Nós colocamos aqui, pra nós darmos o acabamento perfeito. Ele não pode estar ficando feio nem pra cima e nem para baixo. Agora, nós vamos à máquina passar a costura. Começando aqui, vamos dar toda a volta com bastante paciência. Fazemos lá e voltamos aqui e vamos acabar aqui. Deixando a linha comprida no início e no final. Pra nós darmos dois nozinhos e fazer aquele acabamento embutido. Aqui na máquina, nós deixamos as linhas mais compridas lá atrás. Porque depois, no final, nós vamos fazer dois nozinhos nas linhas e fazer os acabamentos embutidos. Muito bem. Colocamos a máquina e vamos começar a nossa costura. Ótimo. Você vai costurando e olhando. Olha onde que tá a nossa acabamento lá de baixo. Então, é bem próximo aqui que você vai estar pregando a parte de cima. Aqui no final, você tem que prestar bem atenção. Porque tem que estar todos juntos pra nós costurarmos. Você chega até o final devagar. Você mesmo mexe a sua máquina. Você gira, você coloca ali. E daí, você dá umas três. E depois, você volta. Vamos fazer tudo a outra costura agora, até o final. Vamos costurando devagar. Ajudando com a mão a máquina. Nós viramos. E nós temos os dois fios que nós fizemos no início. Nós terminamos aqui. E vamos deixar os dois fios aqui também mais compridos. Esses fios, dois compridos do início e dois compridos do final. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar dois nozinhos. E nós vamos pegar uma agulha. E vamos colocar dentro do nosso pano de louça. Sentindo uma pressão. Vamos colocar. Nós vamos passar os dois fios que nós demos nozinho. Os primeiros dois fios que nós demos nozinho. Passamos. Agora, nós puxamos lá embaixo. Puxamos bem. E cortamos. Porque assim fica o acabamento embutido. O acabamento perfeito. Aqui também. Nós vamos dar dois nozinhos. Colocar a agulha. E colocar eles lá por dentro. Não fica a ponta de linha. Vou colocar a agulha novamente. E vou embutir lá por dentro. Olha que graça que está o nosso pano de louça. Aqui na parte da frente. Na parte de embaixo. Olha o acabamento atrás. O acabamento também está perfeito. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima. Nós precisamos virar o nosso pano de louça para o lado avesso. E nós vamos pegar uma faixinha do mesmo tecido. Essa faixinha terá que ser mais larga que o nosso pano de louça. Um centímetro e meio, dois centímetros de cada lado. Mais larga. E ela terá de altura quatro centímetros. De quatro a cinco centímetros. Essa linha tem de altura quatro centímetros. E nós vamos alfinetar ela aqui. Como nós vamos alfinetar? Avesso do pano de louça com o direito da faixa. Nós colocamos assim. Começamos assim. Abraçando o nosso pano de louça com essa sobrinha da faixa. Abraçamos aqui e alfinetamos. E vamos alinhando a faixa com o pano de louça e alfinetando. Alfinetamos alinhando aqui também. Nós abraçamos e colocamos o alfinete. Agora, nós vamos à máquina fazer uma costura de meio centímetro. Um pé de máquina. Com retrocesso no começo e no final. Passei uma costura de meio centímetro. Vamos virar para o lado direito do nosso trabalho. Vamos virar para o lado direito. Eu fui ao ferro e passei. Deixando uma dobrinha de meio centímetro por dentro. E aqui, nós podemos estar deixando reto nossa costura com acabamento. Mas, eu gosto mais de deixar uma partezinha para trás. Então, eu já fui ao ferro e passei. Eu vou mostrar para vocês. Agora, nós viramos para o direito e vamos organizando. Nós vamos alfinetar bem bonitinho toda a extensão aqui. Nós alfinetamos. Alfinetei toda a volta. Deixando o acabamento perfeito do lado de trás no avesso. E aqui na frente. Nesse final e no início, nós temos que fazer assim. Puxamos para fora e dobramos. E depois, nós dobramos assim. Por quê? Porque aqui no início e no final da nossa costura, nós vamos fazer só a costura reta aqui. Deixando os fios para nós fazermos aquele acabamento embutido. Não precisamos fazer a costura aqui. Porque aqui ele está embutido. Então, aqui nós colocamos também um alfinete. E vamos passar uma costura reta. Aqui, deixando as pontas para fazer acabamento embutido. Assim que vai ficar dos dois lados. Vamos passar só uma costura. Apliquei, então, a nossa faixinha aqui. Para fazer o acabamento aqui na parte de cima. Olha como ficou o acabamento na parte de trás e na parte da frente. Aqui, deixei mais comprido. Dei dois nozinhos e coloquei embutido com a nossa agulha nos dois lados. Então, esse foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todas. E fiquem com Deus.